Tudo bem? Então hoje eu vou trazer para vocês uma maquiagem super básica para o dia a dia um rosinha bem leve, que dá para usar bastante, tá? Para o trabalho, para o passeio, para o shopping. Vamos lá! Bom, com as sobrancelhas já prontas, agora eu estou fazendo o côncavo com rosinha. Acelerei o vídeo para não ficar muito longo, tá? Mas então estou fazendo o côncavo rapidinho. Agora eu vou pegar outro pincel, vou vir com um tom de marronzinho mais, como eu posso dizer, mais avermelhado. Só para dar uma intensidade, marrom mais frio, para dar uma intensidade nesse olhar. Agora eu vou vir com um tom de rosa bem pigmentado, um rosa bem forte e cintilante. Ele tem uma leve cintilância. Vou aplicar todo na pálpebra móvel, do jeitinho que eu estou fazendo aí. Tchau! 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 Pronto, agora eu vou passar o lápis preto na marca d'água do olho Vou borrar um pouquinho para fora também Do outro lado a mesma coisa Agora com o próprio lápis eu vou fazer tipo um denilheado Porque eu sozinha não consigo fazer um denilheado com o denilheador em gel Ainda não consigo, mas em breve vou conseguir também Então eu já uso meu próprio lápis para fazer esse denilheado Porque esse lápis é um denilheador em lápis, tá vendo? Super pigmentado, eu gosto muito dele Vou fazer um denilheado bem entre a raiz e os olhos Só para dar um tchan na maquiagem Então eu vou passar o tchan na maquiagem Então eu vou passar o tchan na maquiagem Agora eu vou vir com outro pincel, um pincel lápis Vou pegar aquele mesmo tom de rosinha que a gente fez lá no conco O primeiro rosinha, lembra? Então eu vou passar embaixo da raiz dos cílios Embaixo dos olhos Para dar um tchan na maquiagem Pronto, com os olhos prontos Agora eu vou fazer Vou passar a base Todo o rosto Eu vou acelerar mais esse vídeo Para não ficar muito longo Lembrando que os cílios postiços Eu não consigo colocar em mim sozinha Então a proposta do vídeo É ensinar para as pessoas fazerem Por enquanto, né? No básico Mas até eu conseguir aprender a fazer A colocar os cílios sozinha Eu vou fazendo desse jeitinho mesmo, tá? Mas quando eu vou sair para algum lugar assim Ou a minha mãe Ou alguma amiga minha Coloca o meu cílios postiços para mim Passei só o rímel também Tá? Eu passo o rímel só depois que eu passo a base Eu passo o rímel só depois que eu passo a base